Choveu no meu chefe Choveu no meu chefe Não posso mais computar Choveu no meu chefe Mas que tristeza sem par Choveu no meu chefe Não posso mais computar Você não acreditaria Minha tristeza foi sem par Com o meu chefe assim molhado Não poderei mais computar Choveu no meu chefe Mas que tristeza sem par Choveu no meu chefe Não posso mais computar O meu programa foi pro preju Minha memória se apagou Meu terminal de viticente Entrou em corpo e queimou Choveu no meu chefe Mas que tristeza sem par Choveu no meu chefe Não posso mais computar Choveu no meu chefe Mas que tristeza sem par Choveu no meu chefe Não posso mais computar Não posso mais computar Já eram todos os arquivos Os meus controles Os meus controles pessoais Choveu no meu chefe Choveu no meu chefe Mas que tristeza sem par Choveu no meu chefe Não posso mais computar Choveu no meu chefe 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 Tchau, tchau.